Boa noite galera, boa tarde, bom dia, não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Galera, é o seguinte, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like aí. Galera, o like é muito importante pra gente aí, que cria um... Eu sou pequeno no YouTube, né, na verdade, tenho um canal bem pequeno, um canal bem simples, mas graças a Deus estamos crescendo aí com a força de vocês aí. Galera, quem não for inscrito, se inscreva, deixa aquele like e também ativa o sininho, galera, pra eu não perder os próximos vídeos. Galera, é o seguinte, eu fui num evento de moto aí, em Vagem Alta, perdão, Pedra Azul, né, é um lugar bem bonito, um lugar que eu gosto de ir direto, e eu fui lá nesse domingo agora, na verdade esse domingo não, outro domingo, né, que passou, fomos no evento aí com meu amigo Renato aí, a esposa dele, aí depois minha família também foi, e descendo a serra lá, galera, depois que a gente acabou de almoçar, né, que a gente tem que comer também, né, brincadeira. Aí, na hora de vir embora, cara, descendo a serra, mais ou menos dois, três minutos descendo a serra, é, uma vez eu passei por essa serra, né, só que não deu pra gravar, porque minha câmera tava sem bateria. Mas, enfim, aí eu fui nesse evento agora, aproveitei e fiz um vídeo. Aí eu aproveitei e fiz pequena edição, uma edição bem humilde aí, mas eu quero que a galera aí leva a sério, porque o que o poeta fala, tudo faz noção, tipo assim, tudo se encaixa. Já passei por isso, já sofri bastante pra ter essa moto que eu tenho hoje, não foi fácil, foi muita pedra no caminho. Às vezes a gente começa a desistir, mas às vezes parece alguém pra sempre apoiar a gente, né, pra dar uma força, dar um ânimo, dar um seu motivo. Eu agradeço primeiramente a Deus pra ter essa moto, né, que eu tenho hoje. Meu pai e minha mãe também, que me apoiou, me ajudou, né, ter essa moto. Não foi fácil, mas graças a Deus tô com ela aí, que ela faz parte da minha felicidade aí, né. Levo pra todos os rolês, pra todos os viagens, que ainda vai vir mais, e se Deus quiser, tomara que venha mais. Espero que os eventos aí começam a voltar normal, né. Foi o primeiro evento que eu fui pro Cabróis, mas graças a Deus deu tudo certo aí. Então, galera, eu não vou ficar falando muito aqui não, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então é o seguinte, galera, eu quero que vocês levam a sério, curtem bastante esse vídeo aí, e veja até o final. Eu sei que muitas das palavras que vai sair num vídeo aí do poeta, tu vai levar pra sua vida, vai fazer bem pra você, vai levantar seu ânimo aí pra você correr atrás do seu objetivo. Não interessa a cilindrada da tua moto, se a moto tu quer conquistar, né, tu quer comprar, se a cinquentinha, se é 125, se é uma fã, se é uma titã, se é uma broz, se é uma moto que for, galera. Não desiste, cara, não abaixa a cabeça, se afasta das pessoas que pensam negativo, entendeu? Fico falando assim, ah, não compra essa moto não, porque essa moto quebra muito, e essa moto desvaloriza muito, galera. É o seguinte, pra você ser feliz, dá o ouvido do teu coração, entendeu? Dá o ouvido do teu coração, conquista o que você quer conquistar, e só trabalhar na humildade aí, que Deus vai abençoar muito vocês aí. É isso aí, galera, espero que vocês curtam o vídeo aí, e deixa o like aí, e se não é inscrito, se inscreva aí também, né, vem fazer parte aí da família aí, esse canal aí não é só mil, é de vocês também, na humildade aí, vamos chegar lá nos 500 daqui a pouco, se Deus quiser. É isso aí, galera, fica um vídeo aí, se vocês quiserem compartilhar o vídeo, pode compartilhar, entendeu? Qualquer coisa aí, qualquer dúvida aí, pode mandar mensagem aí pro próprio YouTube aí, e eu tenho o Facebook, né, tá na descrição aí também, e o Instagram. Segue a gente lá no Instagram também, sempre tô postando umas coisinhas lá, algumas fotos da moto, entendeu? Não é aquele botão, não, mas é uma das motos que eu mais sonhava ter, e eu já tenho ela, né, e é a laranjinha, tá aí, e se Deus quiser ir, vamos ver aí, daqui uns dois anos, três anos, eu consigo comprar outra moto também, que eu tenho uma vontade muito dela, mas devagarzinho a gente vai subindo aí, a cilindrada, né, não dá aquele passo grande, senão, você sabe, né, o capote maior, brincadeira. É isso aí, galera, valeu, até a próxima. Se afasta de pessoas negativas, pessoas que só enxergam o problema, ah, eu vou pra São Paulo arrumar um trabalho, ah, mas São Paulo tá ruim de trabalho, você viu na televisão, vai de 5 milhões de desempregados. Pô, cara, eu tô indo pra São Paulo, você tá dizendo pra mim que eu vou ser mais um nos 5 milhões de desempregados? Você tá me deixando triste, assim, mas escuta essas pessoas. Você fala pra essas pessoas que vão comprar tal carro, essas pessoas dizem, ah, mas tal carro, se você for vender, você vai perder dinheiro. Cara, eu tô pensando em comprar, não tô pensando em vender. Ah, mas tal carro consome muito. Ah, mas a cor branca encarque. Ah, mas a cor preta mostra ranhão. O povo só é bom em mostrar defeito, em apontar defeito. Ninguém enxerga a qualidade. Ninguém acorda e diz, bom dia. É, só queria dizer bom dia e queria dizer que você vai conseguir realizar seus sonhos. Ah, como assim? Ninguém acorda falando isso. Ninguém acorda dizendo, cara, vá atrás do teu sonho, não liga pro povo. É difícil alguém, alguém motivar, alguém dizer pra você, você vai conseguir. A maioria das pessoas não tentam, não conseguem, não querem. E quer colocar no teu coração a vontade de parar também. Elas não querem e quer que você também não querem. Não queira, né, quer dizer. Então, não escuta essas pessoas, se afasta dessas pessoas. Fica próximo de pessoas positivas. Fala, não, cara, levanta a cabeça, vai dar certo. Fica tranquilo, amanhã vai dar certo. Isso não é frase clichê. Isso é pensar positivo. Isso é incentivar. Fala, não, cara, tá difícil, mas é assim mesmo, a vida é difícil mesmo. Se fosse fácil, não teria graça. Corre atrás do teu sonho. Quanto mais difícil fica, mais perto da vitória tu chega. Quanto mais difícil fica, mais bonito a história vai ficar. Então, não desiste, é difícil encontrar alguém assim. A maioria das pessoas, elas só falam que não vai dar certo. Que teu sonho é um sonho de maluco. Ah, eu quero comprar tal caminhão, tal casa, tal carro. O povo fala, você tá louco? Esse caminhão custa 160 mil. Você não tem praticamente nem onde morar, como é que você vai conseguir isso? Porque primeiro as pessoas vão buscar. E depois vão se perguntar, como conseguiu? Caramba, deve estar roubando. Porque conseguiu? Primeiro, pergunta. Né? Como que conseguiu? Quer dizer, primeiro, vida.